E aí seus lindos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel Eu sou o Wellington A gente veio reagir ao canal do César Memes, cara O título é os melhores memes do César Memes, se a gente não ri, hashtag 21 A gente reage a vários vídeos do César, se você não sabe, cara Começa a acompanhar o trabalho dele, velho, e o nosso também, se inscreva aí, beleza? Como sempre, o link do vídeo original César Memes é muito bom, ele tem uns memes bem pesados Muito massa, tá ligado? E a gente vai lá para o combinado para ver se está show também Play Na mão Calma, relata Crianção Essa ainda não é nem quinta série, mano, é antes da quinta série É, exatamente Muito feio, como que eu faço para ficar bonito? Então, mano, tudo é a luz e tudo é o ângulo Nunca mais vi esse cara Como você pode fazer Já está melhorando Ah, Maria Naquele pique Tortão para isso Melhorou na hora Ah, sabia não É um gênio Panela depressão Que piada, hein? E aí, mano? E aí, irmão? Você está bem, mano? Estou bem, você? Estou bem não, velho Por que não? Eu tive uma briga feia com minha sogra, velho Ela simplesmente chegou falando que eu podia comer tudo o que eu fizesse na casa dela, tá ligado? Eu fui lá e comi Ah, ficou puta comigo, velho Ficou comi o meu sogro Eu achei que seria a filha dela, tá ligado? Que canal é esse, mano, desse cara, mano? Ele tem vários vídeos deles Pô, eu achei essa música é mó show com essa figurinha aí Ué, cada coisa que faz sucesso, mano Você me pegaria? Eu pegaria O que é que tu acha? Eu pegaria eles, né? É um homem É Olha, gente, eu vou ser princesa da barata LGBT São moçado, vão lá me prestigiar Tá? Eu estou dizendo o que era Quando bateu a realidade Pô, qual é a parte do teu corpo que você mais gosta? Eu falei, o pescoço Que eu não tenho Ah, se for nessa lógica aí, eu gosto do meu pai, né? Nossa Cara dele É, mano, é muito show Esse humor é massa O N-E-L-O-P-T-R-F-T-U-V-X-Z-A-N-I-O O que é que significa esses nomes tudo aí, Zé? Midoim Entendi foi nada Não ria, não Vai ficar assim Amor, vamos fazer um selfie? Descarregou o telefone Desbloqueie o telefone Desbloqueie o telefone Vem Vai, não faz bom ficar com Deus O gesto mais lindo de solidariedade que eu vi Olha só Esse macaquinho tentando salvar o seu melhor amigo Que está preso lá dentro do lago Olha o que ele faz Ele dá o seu próprio rabo Pra poder salvar o amigo Caraca Isso que é amigo, tá ligado? Muito viado Caraca Sim, conexão Ih, deu ruim Shuzuki é belo e gostei Não é, pô? Pequen contou piada pro sol, velho Ele tá rachando Que criatividade Se tem uma coisa que acaba com o meu dia É a noite Nossa Se você parar pra pensar Você vai pensar parado É comedia Por isso que o Brasil não ganha a copa Gente, olha o que os caras fazem na concentração Nossa 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 O irmão quer entrar pra caminhada, tá ligado? Coloca o pênis no pé e vai caminhar Mano, o Bronx vai se doer, mano Saiu da série, mano Mano, tu tá ficando doido Isso é uma bichona Não aceite chamar globo de lixo Porque lixo é reciclável Caralho E a paz Só O que nunca parece como um barrapo Caraca A pressão Eu tinha raiva quando passavam essas propagandas Tinha aquelas antenas parabólicas Mano, bate ela Caraca Vamo, Edu Ô, Edu Ô, Edu Ô, Edu Ô, Edu Vai estar jogando, né? Ô, Edu Ô, Edu Ô, Edu Ô, Edu Ô, Edu Esse é brabo Porra É um homem É um homem, imaginei Feio pra desgraça Parece um cingueja, mas sabe Ah, mano Por enquanto é tudo tranquilo Já tô irritado nessa porra, amor Tá muito perto um da outra Calma, irmão Isso aí, meu Pô, mano, que massa, cara Muito bom, o vídeo do César Mendes é muito bom Cara, segue ele lá no Instagram, mano Segue ele no Instagram, arroba CésarMemes.oficial, cara É isso aí Segue a gente também Segue lá, segue lá Se você gosta que a gente reaja Ao canal do César Só comente aí Pra gente trazer mais compilados dele Quando ele postar, beleza? A gente vai esperar aqui Um próximo vídeo Muito obrigado E tchau, tchau